Eu sou a professora Neide, Deputada de Artes Místicas. Estou apoiando e vou votar no professor João Batista Silvério, porque o conheço há muito tempo, sei o quanto ele é capaz, sei o quanto ele é competente e o tanto que ele vai fazer para o futuro da nossa universidade.